Olá! Sabe onde eu tô? Tô no mercado, porque acabou o café em casa. E quando acaba o café em casa eu fico meio que puto da vida. Então, eu precisei vir no mercado pra comprar café. E olha aqui, cara, o tamanho da pereba que nasceu na minha testa. É uma berne isso. Comprar bacon aqui e colocar o bacon aqui pra ver se sai a pereba, né? Pra ver se sai o berne. Você lembra, né? Eu sou do interior de São Paulo, eu sei como que faz essas coisas. Sei, eu manjo. Então, é. E eu cheguei aqui porque a outra vez que eu vim pra cá eu não mostrei pra vocês o preço dos refrigerantes. Porque eu não tomo refrigerante. Mas como eu já tô com um pouquinho de tempo, são 11 horas da noite, então eu vou mostrar pra vocês o preço dos refrigerantes. Vamos lá. Aqui são as Coca-Cola, Fanta, Sprite, sabe, né? Refrigerante de rico, né? Mas olha o preço, galera. Olha o preço. 10. Você tá aqui de 2 litros? Quantos litros? Vamos ver quantos litros que tem. São... 3 fluid ounces, 2 litros. 2 litros, 10 por 10 dólares. Então tá 1 dólar cada uma dessa daqui. Essa daqui também é 10 por 10 dólares, mas é um pouquinho menos, né? Essa daqui é 1 litro e 1 quarto. Aqui embaixo, olha só as garrafinhas. Fazia tempo que eu me via essas garrafinhas. Essa Dr. Pepper aqui eu acho que não tem no Brasil. Eu nunca vi quando eu tava no Brasil. Eu só vejo ela aqui. Ela é tipo uma coca. E olha o preço. Tá? 5 dólares. 5 dólares a caixinha de Dr. Pepper. Agora, olha só, pra pirar esse preço aqui. Esse daqui, que é o foda, ó. Essa latinha aqui com... Essa caixa com 12 latinhas, tá 3 caixas dessa por 11 dólares. Então sai aí quase menos de 4 dólares cada uma. E a mesma coisa aqui com essa daqui, que é a coca vanila zero. Essa é a coca vanila normal. A coca cherry. E a coca cherry... Essa daqui é a coca cherry zero. E essa daqui é a coca cherry normal. E a coca normal, a tradicional também, tá o mesmo preço. 3... 3 caixas dessa por 11 dólares. Uma coisa que eu nunca vi no Brasil são essas latinhas aqui. Que é uma latinha um pouquinho menos que a latinha normal, né? Deixa eu pegar a da coca aqui pra você ver. Ela é um pouquinho menor do que a latinha normal. Vamos ver quanto que tem nela. É... 222 ml. Então ela é bem menor, né? Porque vamos ver se eu acho uma latinha normal. Pra mostrar pra vocês. Não tem uma latinha normal. Só dentro da caixa, só. Mas ela é menor. É 2 por 6. Então sai 3 dólares cada um num cardinho com 6, né? Que é um pouquinho mais caro, né? Então vou mandando aqui. Aqui tem... Essa coca de novo, né? Zero de cereja. Que tá... Quanto que tá? Essa grandona aí tá 3 por... 5,50. Então sai um pouquinho. Um e troco. Um e trocado. Coca Diet. Coca de cereja. Parece que o pessoal gosta de coca de cereja aqui, né? Como eu te falei. Como eu não tomo refrigerante. Então pra mim é tudo novo. A Fanta aqui, ó. A Fanta Zero, né? Que tem... Vamos ver. Por que que é zero? É zero calorias? Zero calorias, né? Fanta Zero. Zero calorias. 3 por 5,50. A Fanta de abacaxi. Mesmo preço. Fanta Uva. A Sprite Zero. Tá o mesmo preço também. É tudo o mesmo preço aqui. A variedade de preço não é grande. O que é grande é... É a variedade de sabor. E aqui, mais umas latinhas pequenininhas. Tá vendo? Cabe na mão. Uma latinha bem pequenininha. Quatro dedos de altura. Quatro dedos de altura tá quanto? Tá. 1,99. 2 dólares. Vem 6. Dessa daqui. E tem 240 ml. Você viu? Aquela lá parecia que era menor. Aquela que tava lá. Parecia que era menor. Mas era 222 ml. Essa daqui é 240. Agora, se você prestar atenção. Aquelas lá são marcas, né? Coca-Cola. É tudo Coca-Cola. Aqui é a marca. Lembra que eu expliquei pra vocês? Que esse símbolo aqui é a marca da loja. Esse símbolo aqui é a marca da loja. Que significa o quê? Que eles não fazem propaganda. Eles não gastam com propaganda. E por isso, o preço é mais barato. Olha quanto que custa essa garrafa. De 2 litros. 79 centavos. Essa daqui é a Ginger Ale. Ela é parecida com a Guaraná do Brasil. Mas ela não é tão gostosa quanto a Guaraná do Brasil. Tá? E aqui é a Ginger Ale de Raspberry. Que eu não sei o que é Raspberry. Tipo uma cereja também. 79 centavos. Aqui é o de laranja. Mesma coisa. Da loja. 79 centavos. Ela não é tão gostosa quanto... Ela é tipo uma Dolly. Ela não é tão gostosa quanto a original. Mas quem não tem cão, caça como gato. Então, dá pra quebrar o galho. Eu tava prestes a ir embora. E olha o que eu achei na promoção. 1 dólar e 88. Pasta de amendoim. Vocês sabem que eu sou louco por pasta de amendoim. E acabou a minha que eu comprei essa semana. Então, tem que comprar umas 5 dessa. E essa daqui tem pedaço de amendoim dentro. Essa daqui é uma pasta mesmo, né? Ó, 7 gramas de proteína. Tem como bater? Não, não tem como, cara. E tem essa daqui que é toda natural também. Mas essa daqui deve ser ruim. Então, é dessa. Vamos lá. Agora é tchau. Então, é isso aí, galera. Eu não quero ficar fazendo um vídeo muito longo pra vocês. Pra que vocês não fiquem aí por horas sentados na frente do computador. Vendo ou falar de preço, 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 preço. Mas eu queria mostrar pra vocês o quão barato é o refrigerante aqui nos Estados Unidos. E o motivo porque a maioria da população americana é gorda. Porque fica tomando essa porcaria aí. Mas espero que você tenha gostado do vlog. E até mais. Tchau. Ah, não se esqueça. Curta, comente, compartilhe. Derrubei o negócio. Curta, comente, compartilhe. O vídeo mostra pra aquele amigo seu que gosta de refrigerante. Que ele devia morar nos Estados Unidos porque aqui o refrigerante é barato. E daí ele vai ganhar 500 quilos também. Tá ligado, né? Todas essas coisas aí. Curta, comente, compartilhe. Tchau.